Glória a Deus, paz do Senhor meus irmãos, louvado seja Deus, alegria estar aqui com os irmãos, abra sua Bíblia em Juízes capítulo 6, estar com o pastor Jackson, o pastor Silvano que esteve pregando lá na nossa igreja, pastor Moisés, sempre uma alegria poder aprender com os irmãos, nós estamos colocando em prática os conselhos do pastor Moisés, dos irmãos, fica difícil pregar depois, meu Deus, vamos falar o que agora, mas Deus é bom, amém? Amém? Quero fazer a leitura de um versículo, versículo 17 do capítulo 6 de Juízes, que diz assim, capítulo 6, Juízes, versículo 17, E ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que tu és Senhor, que falas comigo, amém? Senhor, nós te louvamos por estar aqui Jesus, pela tua palavra, pelo teu santo espírito, por este lugar reservado Senhor, para te adorar e te engrandecer, este lugar escolhido Senhor, pessoas escolhidas para mudar a vida de outras pessoas, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu espírito, porque a tua palavra é viva e nos renova continuamente Senhor, obrigado Jesus, amém? Pode sentar meu querido, meus irmãos, eu quero, com as minhas limitações, falar aos irmãos, como eu sou um recuperado aqui do bom samaritano, na verdade eu gosto de dizer que eu sou um aluno, mas a diferença é que agora eu estou lá fora, 2009, 2010, estive com o irmão Lucinésio, Luiz, e alguns irmãos que a gente lembra daquela época, daquele período, meu irmão, você já pediu confirmação? Já pediu confirmação? Ou será que é só eu que de vez em quando, Senhor, confirma para mim, Senhor? Senhor, será que isso aqui que eu devo fazer realmente é o que eu preciso fazer? Será que eu estou fazendo certo? Já pediu, irmão, confirmação? Você que está aí, nas redes sociais, nos assistindo, nos ouvindo, já pediu confirmação? Algum momento da sua vida, você precisou de confirmação? Não é assim, Luiz? Senhor, quero tomar uma decisão, confirma para mim, eu quero usar aqui o texto que fala de Gideão, e essa palavra aqui, para fazer com que você pense sobre isso aqui, sobre essa questão de confirmação, como nós temos uma limitação, irmão, em nossa mente, para compreender a palavra e a direção do Senhor, isso não é exclusivo de um ou de outro, não, todos nós, você não vai ver Adão pedindo confirmação, não vai ver, irmão, você não vai ver, só acontece isso depois da queda do homem, porque uma parte em nós foi danificada, o pastor Gilead tratou de algo tão profundo que é a justificação, um ato jurídico, forense, legal, que acontece dentro de um tribunal, e é um ato, não é um processo, é diferente de santificação, mas irmão, eu preciso te falar, e através desse texto, parece estranho usar esse texto, mas é o que o Senhor ministrou ao meu coração, se você não nascer de novo, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai compreender o que Deus vai falar com você, meu irmão, me admira Gideão, me admira este homem, porque ele é frágil, ele é fraco, e Deus, eu tenho, irmão, para mim, que o Senhor, ele escolhe pessoas assim, Gideão está trabalhando, Gideão está malhando o trigo no lagar, isso aqui já é outra coisa estranha, não é, porque não, e ele está ali, e aí o texto diz assim, então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, eu estou lendo o versículo 11 do capítulo 6, antes, nós precisamos, eu preciso esclarecer isso aqui, porque tem uma grande diferença, entre erro teológico e heresia, eu posso errar teologicamente, do que eu vou falar agora aqui sobre esse texto, a heresia, ela, coloca Jesus, e mais alguma coisa, você percebe que a heresia, ela coloca Jesus, e algo mais, o erro teológico, irmão, todos nós somos sujeitos ao erro teológico, quanto, irmão, tem horas que eu, que eu fico pensando assim, que eu falei algumas coisas no passado, que da onde foi que eu tirei isso aqui, a nossa mente tem uma criatividade, que é fora do comum, louvado seja Deus por essa criatividade, mas o que eu quero falar aos irmãos, no versículo 11 aqui, que o texto diz, e veio o anjo do Senhor, e a maioria dos teólogos, vai dizer que isso aqui é uma teofania, se eu estiver errado, depois você me corrige, mas o que isso significa, que é a manifestação do Filho de Deus, no Antigo Testamento, então o texto diz, e veio o anjo do Senhor, e se manifesta, a Gideão dizendo, e disse, quando ele apareceu, o anjo do Senhor diz para ele, o Senhor é contigo homem valente, é a primeira fala, para Gideão, Senhor é contigo, homem valente, Gideão parece que ignora, essa fala desse anjo, e diz assim, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que que sobreveio a essas coisas, os midianitas estão dominando, você conhece a história, e que é feito todas essas maravilhas, que os nossos pais nos contam, e tal, ele faz duas perguntas, e o Senhor diz assim, virou para ele, e diz para ele assim, vai nessa tua força, e ignorou as perguntas de Gideão, irmão, o Senhor Jesus, não está preocupado, com as nossas queixas, do passado, isso e aquilo não, o Senhor Jesus, veio chamar você, para uma obra, só que o que me admira, irmão, é a incredulidade de Gideão, porque a gente acha bonito isso aqui, não é, Senhor, me dá um sinal, isso aqui é um sinal, irmão, na escritura para nós, de incredulidade, o Senhor falou uma vez, o Senhor falou a segunda vez, o Senhor falou a terceira vez, e nós estamos dizendo assim, Senhor, confirma ainda para mim, mas a palavra de Deus, é viva, ela direciona, ela nos encaminha, a palavra é pura, e limpa, Senhor, confirma para mim, esse negócio, e repare, irmãos, eu tenho para mim, que Jesus, ele tem uma, predileção, a pessoas que, são aquelas pessoas, duvidosas, sabe o que é duvidoso? agora só para nós, que somos alunos aqui, você sabia que você é duvidoso? sabia disso? é para a gente aprender, sabe aquelas pessoas duvidosas, que as pessoas, irmão Luiz, as pessoas olham de lado assim, até quando? por quanto tempo, o Senhor Jesus, escolhe pessoas duvidosas, fracas, frágeis, ele converte o coração, dessas pessoas, é por isso que eu digo, irmão, você precisa nascer, de novo, confirma Jesus, fala comigo, e aí ele vem, e aí eu me lembro, do texto de Coríntios, Paulo escreve assim, reparai pois, a vossa vocação, sabei meus irmãos, que não são muitos, de nobre, de nobreza, não são muitos, os de sabedoria, não são muitos, os inteligentes, não, ele escolhe as coisas loucas, deste mundo, para confundir, aquelas, que pensam, que são, talvez, você andou por aí, se perguntando, Senhor confirma isso, confirma aquilo irmão, vá para a palavra, a palavra direciona, viva a palavra, a palavra, é que te encaminha, é a palavra, é ela que nos encaminha, mas porquê, que eu tenho dificuldade, em compreender, a direção de Deus, irmão, eu não estou falando para você, que eu sou, agora eu sei tudo, volta e meia irmão, eu vou para o joelho, e eu fico ali irmão, e eu fico ali, até que Jesus, venha e fale comigo, ou mande um anjo, ou mande alguém, ou mande uma palavra, a escritura, fala Jesus, e ele vem e fala, ele fala, ele não está mudo, ele não é surdo, Jesus está vivo, ele está aqui hoje, ele é o dono dessa obra, ele cuida de você, mas sabe porquê, que isso acontece irmão, sabe porquê, que isso acontece, porquê, que nós não conseguimos, compreender, você que está assistindo agora, sabe porquê, você vive, pedindo confirmação, por causa do pecado irmãos, nós não conseguimos, nos conectar, verdadeiramente com ele, e aí tem um termo técnico, para isso, que danificou a nossa mente, toda a estrutura de pensamento nossa, não sei falar nem o português direito, não vou arriscar a falar o grego aqui, mas toda essa estrutura de pensamento, em nós, foi danificada, tem uns teólogos que dizem, que o nosso cérebro, ele é o órgão receptivo, das coisas de Deus, é por isso, a necessidade, de ter uma vida sóbria, santa, com os olhos puros, com a nossa boca, pronta para proferir a palavra, porque a nossa mente, precisa estar, constantemente, buscando ao Senhor, por isso, que nós não conseguimos compreender, foi danificado, o pecado danificou, é por isso, a necessidade, de nascer de novo, é por isso, a necessidade, de nascer de novo, você precisa, nascer, de novo, da água, e do Espírito, pelo poder da palavra, Jorge Witherfield, um grande pregador, do século XVIII ou XIX, ele saia para pregar, e uma senhora, acompanhava ele, e ele pregava, uma só mensagem, e a mensagem era, você precisa, nascer de novo, e ele pregava, numa igreja, e aquela senhora, ia atrás dele, e ouvia aquela mensagem, depois ele ia para o campo, ele era um pregador, das multidões aberto, ele pregava nas minas, ele ia, e ela estava lá, um dia, ela chegou para ele, e perguntou para ele, porquê que você prega tanto, sobre o novo nascimento, Jorge Witherfield, olhou para ela, e disse assim, porque você, precisa nascer de novo, eu não acredito, irmão, entenda o que eu vou falar, eu não acredito, por favor, entenda, o que eu vou dizer aqui, entenda, eu, quando alguém chega para mim, você é ex-dependente químico, você é isso, você é ex-isso, ex-aquilo, eu digo, não, eu sou nova criatura, em Cristo Jesus, se você nascer de novo, a sua vida, nunca mais, será a mesma, irmão, mas eu estou envolvido, com a palavra, eu estou envolvido, com os cultos, não me importa, o que você faz, se você não nascer de novo, você não herdará, o reino dos céus, e olhando para isso aqui, irmãos, olhando, para Gideão, e o Senhor é contigo, homem valente, no versículo 14, o Senhor se vira para ele, e diz para ele assim, vai nessa tua força, Gideão ignora, ai meu Senhor, com quem eu vou livrar Israel, eis que a minha família, é a mais pobre de Manassés, e eu o menor, da casa de meu pai, e o Senhor, se volta para ele de novo, e fala com ele de novo, depois de conversar, com o verbo vivo, depois de conversar com Jesus, ele teve coragem, de pedir um sinal novamente, depois de ter um relacionamento com ele, de conversa, Senhor, olha, se tu és comigo mesmo, então, confirma para mim, esse negócio aqui, eu preciso de confirmação, eu acho que estou no lugar errado, eu acho que estou no lugar errado, não, não, está passando muito tempo, Senhor, tem que fazer, manda alguém, é por isso que tem um monte, de gente correndo atrás, de falso profeta, aí por aí, porque, é confirmação de alguma coisa, mas o Senhor já falou, já teve um diálogo com ele, já visitou ele no quarto, dizendo, eu tenho promessa contigo, eu te chamei para a salvação, eu te chamei para mudar vidas, e ele ainda está se perguntando, tu tens alguma coisa comigo, Senhor? uma vez, eu achei que Jesus tinha me bloqueado, Jesus, eu acho que me bloqueou, e eu sempre quis ensinar, e tal, nas limitações, mas é assim mesmo, a gente tem que ser assim, pronto, não tem como, e aí eu falei, vou me bloquear, em tudo que é lugar, na igreja, tudo certinho, vou pregar, aí gravei dois vídeos, coloquei lá na internet, irmão Luiz, para você entender, aí eu queria que alguém visse o vídeo, porque eu me preparei, eu orei, eu li, eu fiz, sabe aquela coisa toda, e dicionários, ninguém via irmão, passou um mês, dois, ninguém viu os vídeos, eu falei, mandei para um amigo meu, amigo meu, dá uma olhada nesses vídeos aí, não, os vídeos estão bons, mas ninguém quer ver, aí ele disse assim, não, eu já sei, para que as pessoas vejam os teus vídeos, você tem que, você tem que arrumar uma treta, arruma uma encrenca aí na internet, ah, encrenca, pronto, aí lá vai eu, achei um ateu lá, um canal gigante, vou refutar o ateu, olha só irmão, a ideia do indivíduo, vou refutar ele, peguei e formei, daqui um pouco irmão, as pessoas, as pessoas gostam de treta, as pessoas gostam de bagunça, as pessoas gostam de encrenca, enquanto não tiver, tem gente que parece que tem um negócio, que é encrenqueiro, enquanto ele não tiver, está na veia dele, enquanto ele não encrencar com alguém, ele não está bom, aí eu fiz o vídeo, irmão, uma semana, duas semanas, três, quatro mil visualizações, eu falei, é aqui que é o meu lugar, aí eu fui pregar numa igreja, irmão, cheguei lá na igreja, uma igreja pequena, hoje é uma igrejona, igreja do Nadele, eu estive pregando num congresso lá, está uma igreja linda, irmão, lá agora, e eu fui naquela igrejinha, uma irmã, a hora que eu peguei o microfone, a irmã se levantou, a igreja parou, irmão Lucinérgio, parou, tem um negócio para dizer para ti, apontou o dedo para mim, irmão, desceu um temor, você não faz ideia, e ela disse assim para mim, irmão, todo mundo, eu ia pregar, ela falou assim para mim, o que tu tens feito, é como um bueiro aberto, só está atraindo moscas, eu não te chamei para isso, eu te chamei para pregar, para ensinar, para cuidar da sua família, para cuidar das suas filhas, levanta hoje, e desfaz o que você fez, quando Jesus chama irmão, ele se encarrega, eu aprendi com um grande pregador, que diz assim, olha, se você tiver vida com Deus, a vida com Deus, precede trabalho para Ele, Ele vai te achar, nem que seja no meio do mato, nem que seja escondido, Ele acha você, aonde você estiver, e aí Gideão, está lá, se não bastasse isso irmão, se não bastasse isso, olha, talvez você ache bonito isso aqui, pegou lá uma lã, olha que coisa linda, vou pegar uma lã, e Ele diz, no versículo 36 e 37 de Gideão, disse Gideão a Deus, se as delivrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã, na eira, e se o orvalho estiver, somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei, que as delivrar Israel por meu intermédio, como o Senhor disseste, e aí o texto vai dizer, que assim se fez, irmão, olha, eu não entendo isso aqui irmão, porque Gideão, já havia tido um diálogo com Ele, Ele já tinha conversado com aquele, que é o verbo vivo, encarnado, posteriormente, o eterno Deus, vestido de pele humana, que abistou em nosso meio, Ele conversou com Ele, teve uma vitória, derrubou, os postes ídolos lá que tinha, e agora Ele vai pedir outra confirmação, não Senhor, se Tu tem realmente, tem gente aqui assim, tem gente que está nos assistindo, que está desse jeito, duvidando do que Deus falou um dia, mas não é para você duvidar, não é para você estar buscando, confirmação aqui e ali, talvez em alguma coisa, você seja orientado dessa forma, mas hoje o Senhor está falando, eu te chamei, eu te vocacionei, vou te levantar mesmo, com as suas limitações, e aí olha, olha o que Ele vai falar, Ele já está ligado o que está acontecendo, Gideão já sabe o que está acontecendo, Ele já sabe irmão Luiz, já sabe, Ele diz assim, olha, e disse mais Gideão, não fique bravo comigo não Senhor, fica bravo comigo não, não se acenda a ira comigo não, mas me dá só mais um sinalzinho, eu só preciso de mais uma coisinha, só mais uma confirmaçãozinha Senhor, se Tu tem realmente comigo ministério, se Tu tem realmente, Tu está nesse negócio mesmo que eu estou fazendo, irmão, às vezes a gente pensa que Deus chamou, chamou a gente para, às vezes, às vezes Deus quer que você queira, só seja um pai fiel, só isso, às vezes Ele te chamou para ser um grande empresário, talvez um trabalho, irmão, eu tenho aprendido isso aqui dentro, a não almejar grandes coisas, pode ver que às vezes o pastor Moisés, preserva a nossa vida, preserva a gente, orientado pelo Espírito de Deus, não precisa, muito, muito não, sabe porquê? Porque dentro de nós existe uma insatisfação, Deus criou você, um ser que deseja em uma direção, Aurélio Augusto, mais conhecido como Santo Agostinho, disse assim ó, o meu coração, andará inquieto, enquanto eu não estiver em Ti, o nosso coração deseja em alguma direção, você que está me assistindo, deseja alguma coisa, os irmãos que estão aqui, estão desejando alguma coisa, quando você alcança aquilo, se você não tiver chamada daquilo, se não for algo de Deus realmente, perde o brilho, perde a graça, e você começa a ficar insatisfeito, quer ver? Eu vou te dar um exemplo bem, bem, bem simples, bem, lá em casa, nós tínhamos um ventilador, aí, quando a gente comprou o ventilador, irmão, não tinha casa, irmão, você não tem noção, não dá para falar tudo, não tinha casa, não tinha nada, irmão, eu estava perdido, 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 desorientado, mas o Senhor restaurou a minha vida, quer restaurar a sua que está aqui, quer restaurar a sua que está nos vendo aí também, aí a gente comprou um calorão, irmão, estava sem ventilador, vou lá comprar o ventilador, primeiro verão, ah, o ventiladorzinho está ó, show de bola, né esposa, está bom, a Juliana deve estar assistindo, minha esposa, daqui um pouco, irmão, esse ventilador não está legal, esse ventilador não está bom, está bom, está um calor, está ruim, insatisfação, aí, vai vendo, comprei um ventilador de teto, irmão, aquilo parecia uma hélice de helicóptero, passou um verão, passou dois, no terceiro, a hélice já não está mais, insatisfação, insatisfação, insatisfação destrói você, insatisfação faz com que a gente fique correndo para lá e para cá igual louco, descanse em Deus, que ele proverá para você, ele proverá para você, você vai alcançar, você vai chegar lá, calma, fica tranquilo, eu tinha um, porque daí a gente começa a ir para lá e para cá, e prega, e ajuda, e faz isso, e ensina, porque o que eu queria realmente, era só ensinar na escola dominical, estou falando de mim, porque é uma experiência, não é que, não é nada, a gente não é nada, aí um dia me chamaram para pregar lá na sede de Florianópolis, de São José, aí eu fui irmão, fui uma, irmão, a primeira vez que eu fui, rapaz, você não tem noção, fui duas, na terceira vez, eu percebi algo diferente, eu falei para Jesus, Jesus, não deixa a chama apagar Jesus, começa a gerar insatisfação em você, sabe porquê? Você pode ir aonde for, você pode ter o que você quiser, de qualquer forma, riqueza, bem, saúde, mas o único, que vai satisfazer as suas necessidades, é Jesus Cristo, nosso Senhor, só Ele pode satisfazer você, só Ele pode preencher a sua alma, um dia eu estava falando a um grupo de casais, e eu disse assim ó, eu não tenho como, completar a minha esposa, no sentido de deixar ela extremamente feliz, eu não tenho esses recursos, todo mundo olhou para mim assim, mas Ele, Jesus Cristo, o santo dos santos, aquele que habita lá, e está aqui hoje, Ele pode satisfazer a sua alma, Ele pode satisfazer os seus desejos, no sentido de deixar a tua alma completa, satisfeita, independente da situação, aonde quer que esteja, Ele é suficiente, Ele é suficiente, não precisamos de mais nada, apenas Ele, e Gideão o pega pela segunda vez, fica bravo comigo não Senhor, só mais uma confirmadinha, só mais uma vezinha Senhor, fala comigo, só mais, só mais, o Senhor já falou, já confirmou, Ele é contigo, apenas, aguarde o momento certo, que a sua vitória virá, às vezes nós achamos, que muitas coisas, isso e aquilo, vai preencher a nossa alma, não vai, Jesus, é o que nos satisfaz, e repare irmão, que o texto no início que a gente leu, no versículo 11, e veio o anjo do Senhor, se isso aqui realmente é, o próprio Cristo, o Filho de Deus, a manifestação do Filho, no Antigo Testamento, nós estamos falando, daquele que é santo, que é santo, lembra do capítulo 4, de Apocalipse, um dia perguntaram para mim, qual que é o melhor culto, e eu respondi, o melhor culto, é aquele que acontece no céu, é por isso que às vezes, a gente clama, e o céu desce, aí o culto fica bom, porque o melhor culto, é aquele que acontece, lá no céu, aonde não tem impureza, aonde não entra, nada de impureza, é lá, que tem o melhor culto, é do lado de dentro, do céu, e ele é auto-explicativo, lá você não vai fazer perguntas, fique tranquilo, e os anjos, estão adorando, aí um anjo olha para o outro, e diz assim, é esse que veio visitar Gideão, aqui, é esse aqui, um anjo diz, olha ele, quando João vê o trono, os anjos estão ali, um anjo diz, ele é santo, aí o outro anjo, que está do lado dele, ali por ali, não, mas espera aí, ele não é só santo, então o que ele é, ele é santo, santo, aí depois tem mais um anjo, ali dizendo, não, mas espera aí, ele não é só santo, santo, ele é santo, santo, mais santo ainda, e foi esse santo, que desceu, para salvar pobres, pecadores, como nós, se coloque de pé, louvado seja Deus, a permissão do pastor, nós vamos orar, para que você compreenda realmente, a vontade de Deus, precisa nascer, você precisa nascer irmão, você precisa nascer de novo, mas irmão, eu já, você precisa nascer, de novo, você que está nos assistindo, talvez você ache, muita ousadia da minha parte, mas você precisa nascer de novo, mas eu já sou membro da igreja, tem até carteirinha, você precisa nascer de novo, eu quero orar, por você que está nos assistindo, pelos irmãos que estão aqui, aí mesmo onde você está, para que você não seja um incrédulo, mas para que você seja um crente, ele já falou, ele já disse, aquieta o coração, você teve diálogo com ele, você lembra disso? você teve diálogo com ele, meu filho, minha filha, você teve diálogo com ele, porque duvida do seu ministério, porque duvida da sua vida, porque duvida da sua existência, você é dele, você pertence a ele, é ele, o Espírito de Deus, fala esta manhã, dizendo, você pertence a ele, Senhor, nós te louvamos Jesus, pela tua palavra, pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos que estão, nos assistindo pela transmissão, Senhor, que a tua poderosa mão, visite-os esta manhã, para que o teu nome, seja glorificado, e que a tua palavra, que é poderosa em si mesmo, venha alcançar esses corações, e que não haja incredulidade, mas ousadia, ousadia no teu Espírito, pela graça e a bondade do Senhor, que nos envolve dia após dia, guarda-nos nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém.